Como foi sua relação, a reação da sua família ao saber que tu ia ser streamer e depois ser que a gente comentaria assim? Então, a reação da minha família, na real eu falei, pai, eu falei tipo, sei lá, um mês antes, falei, pai, vou largar um emprego mês que vem, eu quero isso, 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 isso. Aí meu pai, meu pai e minha mãe, você tá louco, você tem um trabalho, você vai ganhar seu dinheiro, tudo mais, tá se formando na faculdade, não faz isso e tudo mais. Aí meu pai e minha mãe ficaram loucos, né? Aí eu falei, vou, 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 bati o pé e larguei. Aí acabou o meu trampo, saí do trabalho, ele, e comecei a fazer stream. E aí meu pai ficou, você vai ficar de interesse de jogo aí, porra, vai procurar um trabalho, você largou o seu, vai procurar um outro e tudo mais, precisa ganhar dinheiro, filho, você tá ficando, você já tem 22 anos, é formado, precisa ter emprego e tudo mais. Aí meu pai ficava nessas brisas, né? 22 anos, largou o emprego, você precisa de outro, tinha um emprego bom e tudo mais, etc, etc. Aí eu fiquei falando, não, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí, mano, fiquei, 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 fiquei. Aí, tentei, 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 meu pai ficou tipo uns 6 meses enchendo meu saco. E aí quando deu certo, é engraçado, né? Quando começou a entrar dinheiro, principalmente, quando eu comecei a fazer as transmissões da Go4Lol, eu ganhava cerca de 180 reais por domingo. Não é muito, mas eu trabalhava o domingo inteiro, era dar tipo uma da tarde a uma da manhã e ganhava 180 reais. Na ESL, ESL Brasil de 2012, 2013, 2012 barra, é, 2012 barra 2013. Aí entrou um dinheirinho, já dava, e eu fazia stream, então dava pra tirar uns 300 reais de stream, assim, por mês. 200, 300 reais. Aí dava pra tirar, assim, porra, dava pra tirar mil reais, assim, praticamente, por mês. Somando tudo, né? Aí ele já começou a achar interessante. Aí eu fui contratado pela X5, em 2013. Eu fui contratado pela X5, é, fui indicado pelo Tobocco e pelo Melão, e contratado pra X5. Que a X5 começou a fazer transmissão e tudo mais. Aí lá na X5 foi salário fixo, a X5 ofereceu um salário fixo pra gente mensal, pra trabalhar lá. Tinha que ir pra lá todo dia e tal, mas aí tinha dia que tinha transmissão, tinha dia que não tinha, ficava produzindo coisa e etc, etc. Aí quando veio o primeiro Sembriar da X5, ele já ficou mais seguro, mais tranquilo. E aí depois ele começou a acompanhar de perto, e hoje ele curte, meu pai adora, fala de mim pra todo mundo. Ai, meu filho faz isso, meu filho é aquilo, e etc, e não sei o que, e etc, etc. Aí ficou o homem mais orgulhoso do mundo, né? Mano, o que que eu vou jogar? Vou jogar de Ash. Então, usando pra Ash a mesma coisa? Tem gente usando... Bom, vou usar o que o Ruler, o Ruler usou. Deixa eu ver o que o Ruler usou. Eles usam o Bioward e... Eles usam o Bioward, velho. Sério? O Ruler. Se o Ruler fez, por que que eu não posso fazer? Caralho, a Nicole estompou o cara, velho. Sério, esse bichinho aéreis foi a coisa mais chata que já criaram nesse jogo. Eu vou falar pra Riot, mano, parar de criar esses bichos chatos. O cara tá com skill, depois de três dias vem um bichinho, um coelho voador, mano. Olha lá. Tá usando, dando pra caralho em mim, mano. É o novo trovão, essa porra. Como é que ainda existe, né? O trovão, mas... Eu gosto do cometa, mano. O cometa é da hora. O cometa que eu... Na real, esse é o cometa, né? Esse não é o Ruler. Porra, confundi. Vai usar a Cura, vai usar a Cura. Tão longe, tão longe. Eles tavam distante, a Cura não ia pegar. Aí eu fui agressivo pra caralho, porque eu sabia que eles tavam longe. Me tá numa noção de game. Tá vendo? Pra ser um Bom Decarry, você precisa disso. Noção de game. Cometa, não é a Aéreis? É, eu sei. O Aéreis é bom, bonitinho, velho. Eu dei mó rage no bicho... Na runa bonita, velho. A runa que eu não gosto é o cometa. Porra que eu dei rage, não é? Pegou ele? Pegou. Você não pode tomar três skills dele. Não, você morre. O cara tá tomando um baile pro cara. Em mim ele não acerta. Morri, morri, morri. Sabia que eu tava morto. É louco. É, eu perdi cada puta. Meu Deus, tô preso. Ô, tá atangando a torre. Caralho? Totalmente burstada. Totalmente burstada, caro amico. Que mentira! A Aéreis tá aqui, Aéreis tá aqui. Nossa, velho. Socorre, meu amor. Corre o máximo da sua vida. Não deu. Nossa, que mentira, velho. Azeite deu muito. Nem fudei nesse Keda Lux, não pegou. Sim, o Keda Lux não pegou em mim, velho. Mas pegou, tá ligado? Mas tudo bem, né? Tudo bem, BratGames. Tudo bem. Não! Norn, jogou muito. Cara, a partícula da Lux, ela é muito bugada, né, velho. Sempre foi, sempre será, eu acho. Nem no CBLOS ela tá falando assim, ó. Ah, que isso. Eu sou melhor que os caras do CBLOS. Nossa. O cara queria muito meu corpo no ali. E o do Nautilus é muito bugado. Cara, tem umas skills que são bem... É difícil ajeitar a partícula. A skill já é uma skill... Já é uma skill com propósito diferente, velho. Essa porra consegue dar o Spider-Man toda hora, mano. Ah, morri. Não tem o Flash. Morri. Ou não. Tá bom, Inibidor. Inibidor por nada, tá ótimo. Vamos fazer o Aronguejo. Agora é um Aronguejo gigante aqui, hein. Não precisava disso, ela roubou. Eu não precisava, eu devia ter guardado a minha ult. Eu não vi que o Mousahara ia ultar. Nossa. É nossa. É o Eveline morto. Tranquilo. Tranquilo no grilo para fazer esse barãozinho. Mousahara tá forte, velho. Essa build-dash não tem dano nesse começo de jogo. Parece aí, porra Parece aí, cuzão Quem precisa de gumi, velho? Quem precisa de gumi, mano? Eles não aprenderam ainda que o esquema do jogo é ataque speed, velho Vem, alguém precisa de gumi, velho Alguém precisa de gumi, velho Gumi, gumi, gumi Fala, que chaco Deixa pegar a kill Nem clicou Aí, tomei no cu pra caralho Tomei os 3 CC Agora, mas faz o gumi Eita, Camille chegou pra derrubar Nossa, olha o escudão, velho Caralho Não vai dar GG Vou jogar um passarinho lá, né? Piu Oh, acertei ninguém O cara quer que simplesmente reporte todo mundo, cara, mano Se possível, reporte todo mundo Eita, tem uma torre aqui Caralho, não acertei ninguém, velho Como pode não acertar ninguém, Tiago? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau